Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silvira CX e hoje irei tirar a dúvida de um inscrito aqui do nosso canal a respeito do mercado pago, né? a respeito aí de transformar o limite do cartão de crédito em dinheiro, tá galera? E antes de começar, eu já quero pedir aquele like nesse vídeo se você se interessar e também que você venha se inscrever em nosso canal e tá ativando as notificações para não perder nenhuma novidade, tá bom? Quero lembrar para vocês que toda terça, quinta e também aos domingos, a partir das 19h, tem vídeos novos aqui no canal, tá bom? Então, vem comigo! Bom pessoal, estou aqui com o comentário da nossa inscrita Estela Mato Silva Ela colocou o seguinte Mas só pode ser o do mercado pago? Não posso transferir o limite de outro cartão para o mercado pago de outra pessoa? Obrigado meu amigo Estela aí pelo seu comentário Bom galera, recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando como sacar o limite do seu cartão de crédito, né? E esse vídeo gerou muitas visualizações Inclusive, eu vou deixar aqui no card para você estar conferindo depois como foi esse procedimento, tá bom? E a dúvida aqui da Estela é o seguinte Ela quer saber se ela pode estar utilizando outro cartão de crédito, né? Para estar fazendo esse mesmo procedimento, né? Para estar sacando o limite do cartão Bom minha amiga, pode sim, tá? Mas o primeiro passo aí que você deve fazer é cadastrar todos os seus cartões de crédito na carteira digital do mercado pago Tenho também um vídeo mostrando como é que é feito esse procedimento Vou deixar aqui no card para você conferir E é o seguinte Após você cadastrar seus cartões aí na carteira digital do mercado pago O passo a passo é o mesmo procedimento, tá bom? Você vai selecionar o cartão que você quer Está sacando o limite E aí você vai fazer o procedimento entre contas mercado pago, ok? E dessa forma aí você vai conseguir estar sacando o limite do seu cartão Bem simples, tá pessoal? Bem fácil, bem rápido Espero ter tirado a sua dúvida, tá bom? A respeito aí desse limite que é muito top Inclusive pessoal, no próximo vídeo vou estar mostrando como sacar o limite do cartão Nubank Através de uma maquininha aí de cartão de crédito, tá bom? Bom galera, esse foi o nosso vídeo de hoje Mas para responder aqui nossa amiga que estava com essa dúvida aí Espero ter esclarecido E qualquer dúvida que vocês tiverem Pode deixar aqui abaixo nos comentários E assim que possível a nossa produção estará selecionando o seu comentário Para colocarmos aqui no ar, tá bom? Vou ficando por aqui com mais essa dica E a gente se encontra nos nossos próximos vídeos Valeu! Tchau! 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 Tchau!